Lida as meias há 30 anos aqui na Costeleiro Crespiriano, no centro, com as melhores marcas da linha infantil. Malve. Trifido, Malve, Hering, Brandli, Pula, Bula, Malhas, do pequeno, médio e grande até o número 16. Muito bom. Agasar em vários tipos. E aqui tem as meias, até que numeração? Até o tamanho 120, 120 quilos. Muito bom. Tem Trifil, Lollipop, eu vou dar um preço pra você, olha só. Aqui tem Trifil, tem Lupo, Meia da Loba, Lollipop, qualquer uma, Selene também, o mesmo preço. R$ 4,50. R$ 1,40, as meias pro inverno, R$ 4,50. A promoção que eles fizeram semana passada esgotou, tem que correr pra aproveitar, hein, gente? Agora aqui. Três por dez, estido e rebook. Três? Três por dez. Três por dez, dez reais, esse pacote de meias esportivas não dá pra perder. Tem as roupinhas que são uma graça, tem as calças, os conjuntinhos de moletom, os macacões. E tem também aqui as camisetinhas com botãozinho de pressão, quanto qualquer uma delas? Três por dez. Três por dez reais pra você aproveitar aqui na Lida as meias. Tem a linha de bijuterias pra você presentear a mamãe, Dia das Mães tá aí, gente. E o pessoal tá comprando bastante porque o preço é baixo mesmo. Eles ficam de segunda a sábado, das nove até 19h30. Conselheiro Crispiniano, 255 no centro. O telefone? 223-9203. Eli das meias, não perca! Tchau! Tchau!